1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tá ligado aqui, tá de frente pra mim É o meu parceiro que se chama Santoni Mas eu vou te amassar, não ligo para ti Tá ligado, mano, porque eu vou passar por cima de tu Enquanto isso, mano, eu poderia, mas não vou mandar tomar Naquele lugar, enquanto isso eu vou rimar Porque só ontem eu tenho que fazer Enquanto isso, mano, agora é a vez de tu fazer Fazer, na moral, mano, eu vou na R.A.P Bagulho é muito doido e o freestyle é a manobra Você só não toma Red Bull porque Deus não dá asa cobra Tá entendendo, mano, que esse é o free Bagulho é muito doido e o namorado eu vou sorrir E na moral, meu mano, faço freestyle na lacinha Falou de me amassar, eu que vou te amassar, mano, você é uma latinha Falou que Deus não dá asa cobra? Pode pá Agora, Raul, seja meu mano, eu vim pra citar Porque tem uma padela voando aí Que Deus fez enquanto o diabo tava dali Tava dali Mas você recebe, meu mano, que o Salvador estava aqui Bagulho é muito doido, mas acabou vou falar Que o freestyle é muito doido e você só tá manolando O Salvador tá hypado Tá ligado, mano, eu te mato no improvisado Tu citou o cara pra ver se a pateia vinha na tua Tu tá ligado, meu nome, a rima é nua e crua Não, eu venho e faço free A diferença eu falei do cara, tu, de MC E namorado eu passa E aqui que disciplina, tá do tipo Que cara que cê fala MC e não uma rima Menor, não se queixa Eu rimei, na verdade, com o Raul Seixas Menor, cala a boca e come ameixa Tá ligado, meu mano, o Etibutou cereja Raul Seixas, eu vou adiante Você tá sempre parado, eu sou mensal, eu vou fazer ambulante Tá entendendo, mano? Bagulho, eu sou sensei, Raul Seixas Então eu sou o cowboy fora da lei É isso, primeiro round daquele jeitão, família Cês ouviram a rima dos MC Gritou pra um, grita pro outro Do meu lado esquerdo eu tenho o Santoni Barulho só pra quem achou que foi o Santoni, família Tá bom Mas do meu lado direto eu tenho o Léo Barulho só pra quem achou que foi o Léo, família Léo Santoni Santoni 1x0, solta de Jarduzão Mata ele 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 Cristal é muito doido Você tá acomodado E na moral, GV E agora ele tá equivocado Bagulho é muito doido E cê fica parado Cê não é casuzas Mas tá rimando exagerado E na moral Freestyle doido é decibéis E hoje eu te faço vir abaixo dos meus pés Bagulho é muito doido E eu venho e não me iludo Que o Freestyle vem e faz tua tela largar o cano Não larga o cano Não larga o cano que eu não uso Tá ligado mano porque nem seu flow eu surto Enquanto isso meu mano eu vou fazendo aqui Você não vai passar de mim porque tu é nem MC Outro dia na roda até você vomitou Tá ligado mano a pressão que não aguentou Enquanto isso mano eu vou fazendo eu sou doutor Tipo a anestesia minha rima com amor Eu vou meter em cê se fudeu E agora eu tô rimando Quem vive de passado é museu Bagulho é muito doido Eu adoro a disciplina Você quer surfa logo com eu Gabriel Medina? Ah Falo que é Gabriel Medina Tá ligado meu mano eu surfo na minha rima Enquanto isso meu mano por tu eu passo por cima Enquanto isso meu mano minha rima de assassino Fala meu mano e sai do palco Cê surfa na sua rima então hoje cê toma caldo Olha, repassa e aqui não me engana O beck que tu aperta precisa de caldo e de cano Não sei se percebeu hoje não tem palco aqui Tá ligado? A plateia tá no mesmo nível que MC Isso poderia ser ter diferente Tá ligado meu mano a minha rima é bem mais consciente A plateia é no mesmo nível do MC E na moral menor e você só tá malolando Não é questão de ser plateia é pra nem ser MC A questão geral é igual porque somos seres humanos É, tá ligado? Somos seres humanos de fato Mas enquanto isso eu sigo no meu improvisado Tem que ter responsa pra pegar o mic na mão Pra poder chegar aqui e não falar função Caralho, Léo! É isso família, barulho pra batalha família! É isso, lembrando pra você é como? Que é a primeira vez do Léo na batalha, tá ligado família? Né? Daquele jeito que a amiga que tá na plateia aí Consegue rimar e acha que não? Olha o Léo aí ó Dando um exemplo aí, tá ligado? E é isso Vocês ouviram aí mais dos MC Então pra um não grita pro outro, certo família? Do meu lado direito eu tenho o Léo Barulho só pra quem achou que foi o Léo, família! É isso, sem desmerecer ninguém, família Mas do meu lado esquerdo eu tenho o Santoni Barulho só pra quem achou que foi o Santoni, família! Barulho só pra quem achou que foi o Léo Você vai dar logo a Santoni pra pra...